rapaziada do grupo beleza rapaziada seguinte eu só vou fazer esse vídeo aqui para dar uma dica pra você existe quando se pegar a galaxy win em qualquer celular da samsung que às vezes você tenta fazer a ligação ele fala que não dá registro de rede e você consulta o e-mail não está bloqueado nem nada aí que a dica que tem dar pra vocês é o seguinte dá uma conferida no sensor de presença da troca o sensor de presença beleza eu tava com esse galo galo que subiu em que ele não tava dando registro de rede entendeu tava dando não registrado na rede dava rede de tudo mas não registrava aí eu fiz o troquei o sensor de presença dele agora tá funcionando beleza beleza aí vocês pegam algum celular da samsung desse jeito aí da rede mas não faz ligação consulta consulta o e-mail consulta o e-mail certo e se o e-mail não estiver bloqueado faz o teste no sensor de presença beleza